Os senhores, é o seguinte, lá no Direito Penal Militar tem a deseção, cai muito em prova. Presta atenção, brother. O que é deseção? É ausentar-se o militar por mais de oito dias. Isso aqui é um ponto importante, é mais de oito dias. Se o cara se ausenta por sete, por seis, por oito dias, não é deseção. Nós estamos falando aqui mais de oito. Ou seja, é um crime que vai consumar no nono dia. Quando eu falo ausentar-se do serviço por mais de oito dias, obviamente, não seja burro, não seja besta. Eu estou referindo àquele cara que se ausenta sem autorização, sem licença. O cara, do nada, sem autorização nenhuma, e o cara some e não aparece mais. Então, se o militar faz isso, ausenta mais de oito dias, o que vai acontecer? Crime de deseção. Tem uma hipótese, preste atenção, temos uma única hipótese aqui, que vai ser o crime de deseção, porém, não precisa esperar mais de oito dias. Que é a situação de o cara cria ou simula incapacidade para exclusão do serviço ativo, ou situação de inatividade. Então, se o cara simula ou cria uma situação de incapacidade para ir embora do serviço ativo, ir para a inatividade, ou para criar uma situação de inatividade, cara, esse indivíduo cometeu o crime de deseção. Esse militar cometeu o crime de deseção. Lembrando que deseção é um crime propriamente militar, somente o militar pode cometer esse crime. E, brother, vai cair na sua prova. Se você gostou, comenta aqui, brother. Está estudando para concurso? Comenta aqui. E estamos juntos, simbora mudar de vida.